Êxodo 14,14, se você puder, abre sua Bíblia e medita comigo nesta manhã. Veja aqui a palavra de Deus nos dizendo que o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz-lhe aos filhos de Israel que marchem. Eu quero ir agora no Êxodo capítulo de número 10 e o versículo 11,12,13,14. Ao aproximar-se, o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor, disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando a gente de lá? Já tínhamos dito a você no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes de ser escravos dos egípcios, do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje em vêm, porque o Senhor lutará por vocês. Então, somente, acalmem-se. Deus tem um propósito para as nossas vidas. Talvez você já esteja cansado de escutar isso. E há um problema grande quando a gente fica cansado de escutar algumas coisas. Por exemplo, Jesus te ama. Ah, quem não sabe que Jesus me ama? Não é? Mas você já parou para pensar na profundidade dessa frase? Do amor de Deus tão grande. Deus que pegou o seu filho tão amado, seu filho único. Ele não tinha cinquenta, ele só tinha um. Deus vai lá no céu com milhares de anjos. Podia ter mandado o anjo resolver de outra forma, mas ele fez. Não, eu quero mostrar amor. Tem quando você quer mostrar amor? Quando você quer mostrar amor, você não pega um presente qualquer. Você compra o melhor presente, não é assim? Você escolhe, você gasta tempo, você fica pensando. Quando você quer mostrar que você ama alguém, você capricha naquilo. Não é verdade? Aí Deus, ele para mostrar amor por nós, ele vai lá e ele não escolhe o anjinho que amarrava os cadastros dele, não. Ele escolhe Jesus, o filho amado e único, para descer a terra, sofrer aqui. Passar por zombarias, por humilhações, por desprezo, cuspida, dores emocionais, dores físicas. Passar por isso tudo, dizendo assim, foi por amor, é por amor, é porque eu amo você. Vocês, ô povo, desperta, isso aqui é amor, eu estou mostrando a vocês que eu amo. Aí quando a gente começa a meditar nisso tudo, a gente começa a entender um pouco mais sobre o amor de Deus. E aí a frase, Jesus te ama, Jesus me ama, ela fica com muito mais sentido e ela para de ser tão mecânica. Jesus te ama, Jesus te ama. Da mesma forma, é quando eu falo, Deus tem um propósito na tua vida. É uma frase tão repetitiva, que se torna automática, se torna mecânica. Deus tem um propósito, irmão, Deus tem um propósito. Mas hoje eu quero refletir nisso. Um propósito grande, um propósito abençoado. E um propósito dele. Não é seu. E também não é para o seu conforto. É para o seu bem. Não é para você viver no luxo. É para te dar o que você precisa. Por quê? Por propósitos. Então eu quero com você meditar nessa história, nessa manhã. Para que você possa entender que tudo, meu irmão, aqui na terra, tem um propósito de Deus. E não acontece por acaso. Jeremias 29, 11. Jesus, ele fala assim na sua palavra. Eu é quem sei que pensamento que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que desejais. Aí ele vai lá. Jeremias 29, vai seguindo. Então me invocareis, passareis a orar a mim, eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Veja só, Jesus está dizendo assim, olha, eu tenho propósitos. Mas muitas vezes você só vai conseguir absorver isso e viver em paz com isso. Quando você me buscar e me achar. Mas isso só vai acontecer quando você me buscar de todo o coração. Muitas vezes a gente não consegue entender isso. E nós ficamos lutando em vão. Nós ficamos gastando as nossas energias nas coisas daqui. Porque não conseguimos entender esse propósito. Por quê? Porque eu não estou buscando. Porque eu não consigo parar no momento do meu dia. Para me preencher dessa palavra. Deixar que as letras dessa palavra. Elas possam percorrer o meu sangue. Elas possam inundar a minha mente. Eu não deixo. Isso não acontece no meu dia. Eu passo o dia. E me parece que nada aconteceu. Está tudo do mesmo jeito. Passa uma semana. Quando dá, eu vou na igreja no domingo. Quando não dá, eu também não vou. E passa a semana inteira. Eu não tenho o meu momento de oração. Eu não tenho o meu momento de palavra. Eu não tenho o meu momento de intimidade com Deus. É por isso que você não consegue descansar. É por isso que você está tão cansado aí. É por isso que você está tão irritado. Porque você não conseguiu ainda entender que Deus é responsável por você. Que o propósito é dele e não é seu. E que você ficar agoniado não vai mudar em nada. Foi o que aconteceu aqui com o povo de Israel. O povo de Israel teve muita dificuldade em entender. Muita dificuldade em aceitar o propósito de Deus para a sua vida. E aí eles viviam reclamando. Viviam murmurando. É a palavra mais conhecida na Bíblia. Murmuração. É reclamação. É queixa. E às vezes nem sai na palavra. Às vezes é um... Parece um cavalo. É isso. Murmuração. Esse negócio também. Eita Deus. Quebra em nome de Jesus. Murmuração. Está irritado com a vida. Não sabe. Está sem propósito. Está perdido. Parece que não tem Deus. Parece que não tem pai que cuida dele. É queixa para todo lado. É lamentação. É... Eita Jesus. Mas em nome de Jesus. Ele está quebrando nessa manhã. Todo o espírito que paira sobre você. Para querer te deixar triste. Para querer te deixar irritado. Perturbado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja repreendido desta vida. Desta mente. Agora, meu irmão, você precisa ser... Fazer a sua parte. Eu estou aqui te acordando. Eu estou aqui te despertando. Eu quero repetir. Você está cansado. Irritado. Porque você ainda não entendeu o propósito. Glória! Você ainda não entendeu o propósito. Você precisa entender que Deus tem um propósito. Você está desse jeito esgotado. Destruído por dentro. Quebrado. Quebrada. Porque não entendeu o propósito. Eu não estou falando também que você vai entender o propósito. Tintim por tintim. Detalhe por detalhe. Não. É que você não entendeu que tem um propósito. Que existe planos divinos. Sobrenaturais. Por detrás dessas lutas todas. Por detrás dessa agonia toda. Por detrás dos meninos bagunceiros. Por detrás dos filhos rebeldes. Por detrás dos maridos que não dão atenção. Por detrás do luto. Por detrás da doença. Existe planos de Deus. Existe. O dinheiro que falta. A dor de cabeça. Tudo, 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 tudo. Tem os planos de Deus por trás. Enquanto você não entender. Você vai continuar desse jeito. Agoniado, irritado, perturbado. Mas entenda nessa manhã. E pare. Pare de querer ficar resolvendo tudo com as suas mãos. Pare de querer ficar resolvendo tudo do seu jeito. Descansa. Respira. Dá um tempo pra você mesmo. E confia no Senhor. Você dormir muito tarde. Você não vai resolver nada. Tem hora que a gente tá tão perturbado. Que a gente não consegue nem dormir. Perde o sono. Porque a gente fica achando inconscientemente. Que vai conseguir resolver alguma coisa. Pensando sobre aquilo. Nervoso. Tentando achar um meio. Meu irmão. Se não encontrou até hoje. Não é de uma hora da manhã. Duas horas da manhã. Que você vai resolver o problema. Não. Vai dormir em nome de Jesus. Põe tua cabeça no travesseiro. De Jesus. Me dá sono como de um recém-nascido. Em paz também me deitarei e dormirei. Porque só tu, Senhor, nos faz repousar em segurança. Tem autoridade. Autoridade do céu pra repreender esses sentimentos negativos. Que pairam sobre tua vida, amado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O povo de Israel teve dificuldade em entender. Será que você tá tendo dificuldade? Será que... Essa... Opressão. Também não é dificuldade da sua parte em... Perceber... Que tem um plano? Diga assim aí. Tem um plano. Tem um plano. Pense naquele problema. Diga. Tem um plano. Tem um propósito. Jesus tá... Agindo nesse negócio. É por uma finalidade. Põe isso na sua mente. Deixe isso inundar o teu coração. Tem uma finalidade. Aquele teu patrão que te perturba. Ha! Tem uma finalidade. É pra quebrar você. Pra você ser mais humilde. Pra você aprender a pedir. Né? Não é pra você ser pidão não, viu? Ser pidão é muito feio. Mas você aprender a pedir também. Porque tem gente que é orgulhosa. Que às vezes precisa. Mas não pede, né? Eu não peço. Eita Deus. Mas Deus vai fazer com que você precise. Pra você quebrar o seu orgulho. Baixar a sua cabeça. E precisar ir lá pedir. Porque ele trabalha assim. Tem um plano. Tem propósito. Aleluia. Veja como o povo tava numa situação complicada. Esse povo aqui que Moisés foi libertar lá no Egito. Tava trabalhando. Trabalho escravo. Trabalho escravo. Todo mundo sabe o que é. Trabalhando debaixo de chicotada. Trabalhando só pra comer. É. E pra dormir. Tem um cantinho pra dormir e comer. Se trabalha pouco. É pau, meu irmão. É lapada. Ninguém aguenta. O povo tava nessa situação. Quebrando pedra lá no Egito. Povo de Deus. Povo amado de Jesus. Tava lá. Tava. Aí Deus diz. Moisés. Vai lá e liberta meu povo. Aí Moisés vai lá. Chega. A história é longa. Mas chega aquele momento emblemático da Bíblia Sagrada. Em que Moisés se depara ali com o Mar Vermelho. E aí o povo começa a ficar agoniado agora. Dizendo. Oxente. Ô Moisés. Se você quiser acompanhar. Êxodo 14 e 10. Ao aproximar-se o faraó. Veja. O faraó vindo lá atrás. Pá. Cavalos. Carruagens. Eita. Lança. Vamos pegar esse povo de novo. Vamos capturar. Não era pra eles terem ido embora. Vamos embora atrás deles. E o povo começou a ficar nervoso. Pressão, meu irmão. Pressão. A gente fala muita besteira quando tá debaixo de pressão. A gente pensa muita besteira também quando tá debaixo de pressão. Não é verdade? Observe isso. Debaixo de pressão, meu irmão. Não se controle. Porque senão você vai fazer coisa que depois você vai se arrepender. Como esse povo aqui. Veja. Debaixo de pressão. Mar vermelho. O faraó vindo atrás. Deserto. Deserto. Norte. Sul. Aliás. É. Direita. Esquerda. Deserto. Deserto. Aí eles começam a falar agora. Aterrorizados. A Bíblia diz. Eles começaram a clamar ao Senhor. E eles disseram a Moisés. Veja só o que eles começaram a dizer a Moisés. Ô Moisés. Não tinha túmulos no Egito, não? Por que você trouxe a gente pra morrer aqui nesse deserto? O que é que você fez conosco tirando a gente de lá? Agora imagine milhares de pessoas falando a mesma coisa. Moisés lá. Eu imagino Moisés nervoso. Conversando com Deus. Dizendo Deus. 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 Olha o que diziam mais. É melhor a gente ser escravo. Lá no Egito. Ser escravo dos egípcios. Do que a gente morrer aqui nesse deserto. Meu Deus. É outra coisa que eu quero falar aqui pra você. Vez por outra eu tô relembrando-se a você. Aqui na Novas de Paz. A murmuração. É um louvor a Satanás. Deixa eu repetir. A murmuração é um louvor ao diabo. Você reclamar de uma situação, você está louvando ao inimigo das nossas almas. Clarissa, isso é muito forte. É. Mas é uma realidade. Sabe por quê? Porque isso significa que você não entendeu o propósito. Que você não entendeu o plano. O plano que eu falei no início da mensagem. Plano de Deus. Que Deus tem um plano em tudo. Você não entendeu que Ele tem esse plano. Ainda que você não entenda o plano detalhadamente. Mas você não conseguiu entender nem que Ele tem o plano. E é por isso que você fica reclamando. Fala isso pros seus filhos. Você tem um filho reclamão aí que reclama de tudo. Que vive mal-humorado. Fala isso pra eles. Olha. Você tá adorando, louvando ao diabo, viu? Porque você não tá confiando em Deus quando você reclama de alguma coisa. Quando a gente confia em Deus, a gente não reclama de nada. A gente só agradece. Só agradece. Só agradece. Sabe qual é a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus? É que em tudo nós demos graças. Ele quer que nós, em todas as situações, estejamos gratos. Então agradece aí a Deus. Agradece aí ao Senhor. Você pode agradecer no dia de hoje. Jesus, obrigada. Faz esse exercício espiritual. Diga sim, sim, Jesus. Obrigada, obrigada. Tá dirigindo aí? Diga obrigada, Jesus. Você tá na rua? Tá com um fonezinho de ouvido? Diz obrigada, Jesus. Como é que você tá? Tá aí na pia? Diga obrigada, Jesus. Parou aqui pra ouvir a palavra? Vai dizendo obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Tá no teu comércio? Tá aí no teu trabalho? Diga obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Sim, eu entendo. Eu entendo que o Senhor tem um propósito nisso. É por isso que o Senhor diz assim, olha, eu vou pelejar por vocês e vocês vão se calar. Aleluia, 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 aleluia. Tão somente acalmem-se. Deus quer você calminho, meu irmão. Deus quer você calminho, tranquilo, seguro. Imagine só você como mãe, como pai, ter um filho seu, o tempo todo atrás de você, dizendo, mamãe, você já pagou minha escola? Mamãe, você vai conseguir pagar minha escola? Mamãe, amanhã vai ter comida pra gente comer? Mamãe, você pagou a conta de energia daqui da casa? Mamãe, você comprou os livros escolares desse semestre? Mamãe, você vai comprar isso? Mamãe, isso aqui você já resolveu? Você lavou os pratos? Mamãe, mamãe, mamãe. Perturbando você com responsabilidades que não são dele. Entende? Às vezes a gente fica atribulado atrás de Deus com responsabilidades que são de Deus e não são nossas. Porque eu também tenho minhas responsabilidades. E Deus tem a parte dele. Mas às vezes eu tomo a parte de Deus pra mim e fico preocupada, fico nervosa. Ei! Essa parte aí que você tá se preocupando tanto é a parte de Deus, viu? E a parte de Deus só Deus pode fazer. Faz a tua, foca na tua. Porque quando você se preocupa com a parte de Deus, você até se esquece de fazer a sua parte. Chegou no limite? Deixa Deus trabalhar agora. Ora, você já fez de tudo. Agora é Deus, meu irmão. Não vai adiantar você ficar nervoso, você chorar, você dizer... Eita, se esperar. Não adianta. Calmo, 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 calmo. Tão somente acalme-se. Deus tá dizendo a você nessa manhã. Ei, meu filho! Tão somente... Ou seja, é só isso que você tem que fazer. Fique calmo. Tá vendo, faraó? Tem uma vermelha na frente? Tá parecendo que nada aqui tem saída? Não tem alternativa? Tão somente acalme-se. E que a paz de Deus possa te acalmar nessa manhã através dessa palavra. Porque Deus tá falando com você, amada. Ele marcou esse encontro hoje aqui na Nova de Paz com você. Porque ele tá dizendo, filha amada, eu quero você bem calma. Porque calmo você pensa melhor. Porque calmo você não murmura. Porque calmo você descansa. E eu só vou conseguir ficar calmo. Veja como tá tudo entrelaçado aqui. Eu só vou conseguir ficar calma se eu entender que tem um propósito, que tem um plano por trás de tudo. Fica calmo. Fica calmo. Fica calmo. Aleluia! E quando isso acontece, amada, nós passamos a viver uma vida abençoada. Porque aí a gente sabe que nada vai escorrer sobre os dedos de Deus. Tá tudo sob o controle dele. Deus, ele não vai perder as rédeas. Deus, ele não vai deixar o barco afundar. Você confia que o teu barco não vai afundar? Oh, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Confie nos propósitos do Senhor. E aí a gente vê aqui, Moisés, logo depois desse momento onde o povo murmurou, o Senhor disse que o povo deveria ficar calmo. Que ele iria pelejar. A gente vê o mar se abrindo, o povo passando, o mar se fechando, afogando o exército de faraó. Ó, veja. Veja que plano lindo, maravilhoso e que serve de testemunho pra gente contar até hoje e sempre. Vamos contar aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos binetos, se Deus nos dê a graça. Vamos contar, porque é uma história belíssima de testemunho, de louvor a Deus, propósito. Amado, eu quero finalizar dizendo que você também vai ter uma história linda pra contar. E que talvez não seja a história que você tá ensaiando pra contar, porque às vezes a gente ensaia uma história pra contar. Fica ensaiando, vai ser assim, vai ser assim, eu vou dar meu culto em ação de graça e eu vou contar que foi assim, assim, assim. Aí Deus faz e muda tudo. Aí você fica desorientado dizendo, ah, meu Deus, não aconteceu. Não, é porque não foi do seu jeito. Mas vai ter história, sim, pra contar, porque Deus está agindo em tudo.